Vamos lá né pessoal, hoje é segunda 16 de outubro de 2023 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado da cidade de Santa Cruz do Capibari, Pernambuco. Essa feira que acontece aqui todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã. Vamos fazer aqui agora a pesquisa do preço do gado para passar para vocês. Trabalhamos em nome das Óticas Cardeal. As Óticas Cardeal ficam aqui no centro da cidade de Santa Cruz do Capibari, Pernambuco. Bem de lado ali do Banco do Brasil. Você que está precisando fazer aquele exame de vista, vá até as Óticas Cardeal que eles vão indicar você, vão encaminhar você aos melhores especialistas aqui de Santa Cruz do Capibari. Depois você volta lá com um exame, com a lente em mão que o óculos já passou para você e as Óticas Cardeal já tem o próprio laboratório para montagem dos seus óculos. Óticas Cardeal no centro da cidade de Santa Cruz do Capibari, Pernambuco. Bem de lado do Banco do Brasil. Trabalhamos em conta também de Carlos e Daniel, eles que estão vendendo lotes lá na Zaria do Junco, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá. Lotes 40 por 40 para construção de chacras com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$ 200. E se você falar que viu no canal do Bento, se você falar que viu no canal Lugares que eu ando, você já vai ganhar aí R$ 200 de desconto, R$ 200 de bonificação em cada lote que você adquirir. Se adquirir um lote, você vai ganhar R$ 200 na entrada. Se adquirir cinco lotes, você vai adquirir R$ 1.000. Se adquirir dez lotes, vai adquirir aí R$ 2.000, né? E de aí por diante, lotes 40 por 40, é só falar com um dos contatos que está ficando aí na tela. E vamos começar aqui agradecendo também aí aos outros colaboradores, né pessoal? Não esquecendo aí, seu Severino das Cabras Leiteiras e também Angélica e Bento, variedades. Vamos começar aqui a pesquisa de preço do gado para passar para vocês, né gente? Vamos lá. Pronto pessoal, vamos começar aqui com essas vacas aqui de seu Valmir, olha. Seu Valmir está com essas vacas. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui para eu saber o preço aqui dessas vacas aqui. Três vacas, é? Três vacas aqui de seu Valmir, olha. Está como é isso, Valmir? Há R$ 4.000, essas duas de lá e essa de cá, seu Valmir? R$ 6.000 é de seu Veraldo, R$ 6.200. Essa de seu Veraldo, viu? E as de lá a R$ 4.000. Parece que essa minha espantada aqui. Essa está meio espantada aqui. Essa aqui é R$ 6.200 de seu Veraldo. E as de lá de seu Valmir a R$ 4.000, viu? O menino está ali mostrando aí, olha. As vaconas bonitas, viu? São bonitões as lá. Valeu, valeu. Valeu, seu Valmir, obrigado, viu? Valeu, seu Valmir, valeu. Vamos aqui nos outros currais, pessoal. Só começando, né? Está só começando. Mais um curral aqui, pessoal. Esses nela horário bonita. Bom dia, seu Célio. Seu Célio, seu Veraldo, tudo bom, né? Esses animais vocês estão a como? 7.500. 7.500, os dois lá. E os outros? Os outros? É seu, seu Célio. Os outros? É, o preto e o Zé Ralei. É, quantos, seu Célio? O Zé Ralei está pedindo R$ 3.600 nele. O Zé Ralei está pedindo R$ 3.500. R$ 3.600 e o outro lá, R$ 3.500. Olha aí, pessoal. Bonita aqui os animais deles aqui. Vou deixar ele lá para a gente ver. A R$ 3.500 e a R$ 3.600, viu? Bonita aqui os animais deles, viu? Olha. Olha. É ele, olha. Bonita demais, viu? Está meio espantado. Mas é manso, mas é manso. É manso. Deixa o seu Célio vir para aqui. Deixa o seu Célio vir para aqui, né? Seu Célio, quer deixar contato ou só na feira? Só na feira. Só na feira. Isso. Valeu, seu Célio. Obrigado, viu? Valeu. Aí, seu Veraldo também está por aqui, olha. Como é que eu procuro eles aqui na feira? Valeu, seu Célio. Obrigado, viu? Valeu, valeu. E mais um curral aqui, pessoal, do Seu Dimas, viu? Curral aqui do Seu Dimas. Esses animais também. Bonito, olha. Vamos só registrar aqui os animais para vocês, né, pessoal? Seu Dimas está aqui negociando com o pessoal. Como vocês sabem, eu não gosto de atrapalhar quando o pessoal está negociando, né? A gente só registra aqui os animais dele. Esse ali é o de seu Célio, o de seu Veraldo, que eu já fui lá. Vamos seguir por aqui, gente. Pronto, pessoal. Esse é o movimento aqui da Feira do Gado. Viu bastante gente aí. Beleza, né, patrão? Beleza, beleza. Olha aí, a turma está tudo por aqui, olha. O fazendeiro hoje. Trouxe o gado hoje, não, patrão? Trouxe o gado hoje, não, patrão? Aí vem cá, garota. É essa menina? É. Olha aí, vai mandar um alô para quem? Para a minha mãe. O nome da sua mãe? Eliana. Eliana? Da que irmão? Daqui de Santa Cruz, é? Não. A bíblia da Barracha de Taboca. Ah, da Barracha de Taboca, pronto. Esse cidadão aqui é fazendeiro forte. Hoje não trouxe o gado, não. Vem só passear com a filha aí, tá certo? Um abraço lá para todo mundo, viu? Tchau. Se estrape, seu grande. E é, valeu. Agora ela vai se ver lá. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. E aqui estamos aqui no curraldo da família Pacheco, pessoal. Muito bom. O pessoal da família Pacheco, olha. Gatão está por ali, gatão. Seu Erivaldo. É, estou vendo também ali, é, neto. Está todo mundo por aqui, olha. Tem aquela vaca parida. Tem até um cavalo ali no meio, tem, olha. Deixa o gatão vir para cá, que a gente pergunta ele aí, olha. Está lá. O animal lá, olha. Até um cavalo hoje é que tem. Bora, gatão. Até um cavalo hoje tem, é. E é quanto? Quantos mil, nada. É não? Não é de vocês não, né? Aí tem, não tem animais não, né? Aí tem essas vacas ali. Tem uns, o pessoal aqui está só dando uma olhada por aqui, olha. O pessoal da família Pacheco está tudo ali, olhando aqui. É isso aí. Vamos seguir por aqui, gente. Vamos aqui nos de... De mano, olha. Turma de mano também está por aqui hoje, olha. Mano do gato, tem esse por aqui também. Aqui tem esse aqui, é tudo da família aí de... De mano, viu, olha. Esse ali. Aquela ali. Hoje eles gostam muito de vender gado. Nelore. Não estou vendo gado Nelore aqui com a família de... Com o pessoal de mano hoje aqui não, viu, olha. Ele está ali, olha, negociando com o pessoal aí, olha. Ele está negociando com o pessoal. Deixa ele ver se ele desacupra um pouco. Para a gente perguntar, né? Se não, a gente resista. A gente resiste aqui os animais para vocês. Vocês sabem, pessoal. Eu não gosto de atrapalhar, não. Isso pode ser um defeito meu. Isso pode ser um problema meu. Eu não vejo como um problema, né? Como um defeito. Está, por exemplo, está ali, olha. Ele está ali bem tetido, negociando. A pessoa chega, pergunta o preço. Aí tira. Tira o foco deles ali negociar, né? Eu não gosto, não. Eu acho melhor nem perguntar. Só mostrar os animais. Esse aqui também acho que faz. Esse aqui está brabo, olha. Esse aqui está brabo, olha. Esse é brabo, olha. Não sei se é da família de mano também ou não. Esse aqui está meio invocado. Mano, até saiu daqui, pessoal. Mas vamos registrar aqui os animais para vocês, né, pessoal? Vamos voltar por aqui. E em outros currais ainda que eu ainda não fui, né? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui no curral de Natan, viu? Com a nossa amiga Natan por aqui. Está com um bocado de animal também, olha. Bom dia, Natan. Bom dia, bom dia. Tudo bom, né? Tudo bem. Seu gadaí tem de quanto, Natan? Aqui a partir de três. Três mil. Aqui, essa juntazinha de bezerra aqui, olha. A dois, olha. A dois mil cada um. É. E aqui, olha. A vacona. Olha aqui, parindo. Quatro mil. Quatro mil essa aqui? Sim. Essa aqui, parindo, quatro mil. E aqui, solteiro, dois setecentos. Dois de setecentos ali. Dois de setecentos. A solteira. Dois de setecentos. Sim. Dois de setecentos essa aqui grandona, olha. A buzeirar. I, a buzeirar. A buzeirar aí, bonitona, olha. A buzeirar ali, bonitona, viu? Aqui tem todo preço aí, pessoal. Qualquer coisa, é só procurar nosso amigo Natan aí. Valeu, Natan. Obrigado, viu? Valeu. Valeu mesmo. Valeu. Aqui tem outros currais ainda, pessoal. Vamos nesses outros currais ainda, olha. Nesse aqui eu já fui, que é o do seu Valmir, né? Nesse ali também. Vamos ver de quem é. Ver se eu já fui ou não. Aqui também tem esses outros aqui dessa turma aqui, pessoal, olha. Esses dois currais aqui, pessoal, vem ligado, né? É o Ben Santos. Oi, quem? Ben Santos. Ben Santos mesmo. É. É isso aí. Valeu, valeu. Tem esses outros dois currais por aqui também. Pessoal, vamos ver de quem é esse aqui, olha. Esse aqui é de seu... Correio Nariz, seu Justo. E o outro... Boiadeiro também, olha. É muita gente. O pessoal tudo ocupado aqui, olha. O pessoal conversando com eles ali. Aí vocês sabem, eu não gosto de... De atrapalhar, não. Mas tem um bocado de animal bonito aí, olha. Seu Célio entro aqui agora também, olha. Eu já fui nesse curral aqui ainda agora. Vamos nesse aqui da turma de Toritama. Aqui tem da turma de Toritama também, olha. Aqui é vaca. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos, olha. Aí tem aqueles outros também. Tem vaca. Tem vaca a partir de cinco quinhentos, não sei. De quatro. Vaca a partir de quatro mil. É muito. De quatro, de cinco, de seis e quinhentos. É, isso é no endo. De todo o preço aqui, viu. Olha, cinco e quinhentos. Pegando aqui é só procurar a turma de Toritama aqui no primeiro curral aqui. Isso. Valeu, valeu, Marilão. Valeu, valeu. Valeu, Bonilla. E os outros estão ali dentro também, olha. Vamos aqui fora. Vou mostrar o movimento aqui para vocês, olha. Nesses outros currais também aqui tem gado bom, que tem gado bonito, olha. Vamos aqui fora para a gente encerrar o vídeo aí, né, pessoal. Deixa eu só sair aqui fora. Para a gente mostrar o que tem aqui fora, né. Para a gente encerrar o vídeo. Aqui tem a pastelaria aqui do Tonho, olha. Beleza, né. Beleza, beleza. Tem a pastelaria aqui do Tonho, olha. Está com fome. É só vir aqui comer aquele pastel, olha. Pastel frito na hora, olha. Está fritando ali na hora o pastel, olha. Tem salgado também. Tem salgado também. Aí tem a famosa cajuína. Tem suco ali, olha. Tem suco. Tem caldo de cana também que sai na hora. É refrigerante. Aqui você não vai sair com fome, né, pessoal. Aqui tem o pastel aqui feito na hora, viu, olha. Ali tem o pessoal também que vende arreio, vende uma coisa e outra, né. Aqui também tem a lanchonete aqui, olha. Tropical Lanches, olha. Aqui também tem a Tropical Lanches, viu, olha. Tem o pastel, tem o lanche com todo tipo de sanduíche. Cachorro quente, o que você quiser, aqui tem. Aí se você não quiser nenhum dos dois, você vem aqui. Iguaracibá, Iguaracibá e restaurante. Estou vendo ali, olha, self-service sem balança. Já tomei café aqui ainda agora. Todo tipo de carne guisada e também carne assada ali na barra. Beleza, beleza. Bora dar, olha. Turma, que doido, água está por aqui. Estou enchendo o bucho aí, olha. E tomando uma latinha. Aí está sete. Aí está sete. Valeu, valeu, turma. Aí, pessoal, 15 reais o self-service sem balança. Todo tipo de carne guisada e também carne assada na brasa, viu. Aqui tem a selaria móvel do Zé Coco, diretamente de Cachoeirinha. Toda segunda-feira, essa selaria móvel do Zé Coco está aqui na feira de Santa Cruz. Aqui detrás desse lanche aqui, olha, tem a feira do Curral dos Porquinhos. Aqui tem os Curral dos Porquinhos. Aqui acontece a feira de Caprinos e Ovinos. E lá fora acontece a feira da ração. Toda segunda-feira, a partir de 5 horas da manhã, começa essa feira aqui na cidade de Santa Cruz do Capribaribe, Pernambuco. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. E se você quiser saber o valor do bode, o vídeo já está aí no canal, o vídeo está aí no canal já.